Olá, Gelovers! Eu sou a Isa da Papelaria Judá e hoje eu vou abrir com vocês um super lançamento que o Caderno Inteligente mandou pra gente. Um não, dois lançamentos exclusivos. Pra quem não sabe, nós da Papelaria Judá fazemos parte do Squad do Caderno Inteligente. Então, toda vez que tem um lançamento, caderno novo, estojo novo ou algum produto novo, eles vão enviar pra gente antes de fazer o lançamento pra gente mostrar com antecedência pros nossos seguidores. É muito legal fazer parte do Squad porque a gente tem essas coisas super legais e ações que eles fazem na parte interna. Se você ainda não é inscrito do canal, prazer! Eu sou a Isa da Papelaria Judá. Pode se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e comentar aqui embaixo qual vai ser o acessório ou o produto que tá dentro da caixa que você mais gostou. E agora, sem mais enrolações, vamos lá pra eu mostrar pra vocês como a gente recebe essa caixa do Caderno Inteligente. Gente, a caixa vem toda lacradinha. Ela tem a escrita do Caderno Inteligente aqui e ela tem uma parte aqui que parece uma faixa e, na verdade, ela replica o elástico. Então, é como se a caixa em si fosse um Caderno Inteligente. Isso é super legal, eles são super criativos. Mas vamos lá pra parte do unboxing. Essa caixa já foi aberta, a gente, inclusive, já até mostrou nos stories do Instagram. Se você não segue nossas redes sociais, são todas. É só você procurar a gente em qualquer rede social que nós estaremos lá. E vamos abrir essa caixa aqui, gente. Quando a gente abre, ela tem um cheirinho de Caderno Inteligente. É o cheiro da própria marca. Aqui em cima fica escrita uma frase que você acabou de receber o Caderno Inteligente. Eu acredito que é a mesma caixa que eles enviam pros clientes dele. O que a gente recebeu nessa caixa foi um estojo cristal. Olha que lindo, maravilhoso esse estojo. E também recebemos um Caderno Inteligente, que é um super lançamento da continuação do Caderno Inteligente Ice. Eles vêm assim com esse bolha, com esse papel bolha aqui pra proteger o Caderno Inteligente, né? Esse modelo veio com uma cartela de figurinhas toda colorida e personalizada. Nunca tinha visto uma assim. E o caderno, só que ele ainda não foi aberto. Então eu vou abrir aqui no YouTube a primeira vez esse caderno com vocês. Primeiro eu vou abrir com vocês esse estojo aqui. E, gente, muitos de vocês devem ficar pensando, será que eles pagam? Será que como que faz pra receber esse caderno? A gente faz parte do spread, como eu expliquei pra vocês, e a gente não precisa pagar nenhum valor. Isso aqui é a pura divulgação do Caderno Inteligente, que eles enviam os produtos pra gente mostrar pros nossos clientes e pros nossos inscritos aqui no canal. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já corre pra se inscrever, porque todo lançamento do Caderno Inteligente que chegar nos próximos meses, a gente já vai ter aqui com um adiantamento, gente. Olha, a coisa mais linda que eu acho é essa parte do zíper aqui, que eles colocam sempre um disco do Caderno Inteligente. E esse estojo cristal veio na cor rosa, que nós escolhemos, mas ele ainda tem outras cores. Ele tem lilás, se eu não me engano, e também tem azul. Essa partezinha aqui é pra você prender no seu Caderno Inteligente, e aí o estojo vai ficar fixado junto com ele, desse jeitinho aqui. Fala se não ficou a coisa mais linda esses dois juntos, eu amei. Uma coisa que me gerou uma dúvida é que essa cartela de figurinhas desse caderno veio por fora dele, então eu não sei se ela acompanha ele, e também veio no tamanho A5, se eu não me engano, olha. Ela veio um pouco menor, mas ainda assim dá pra gente prender aqui, olha, no caderno do tamanho médio. Só que essa cartela de figurinhas aqui pode ser um lançamento do Caderno Inteligente, ou pode ser que seja a mesma cartela que tá dentro do caderno, só que de um tamanho diferente. Vamos lá abrir esse caderno pra gente ver. Na parte externa do caderno a gente já consegue ver que essa edição é especial, e as folhas dele são rosas. Só que eu nunca vi um refil de Caderno Inteligente rosa ainda, gente. Eu não sei se já teve aqui na papelaria, eu já vi colorido, já vi preto, de vários modelos, mas com folha rosa. E as linhas brancas eu nunca vi. Vamos lá pegar aqui o nosso estilete pra abrir esse caderno, que eu tô ansiosa pra abrir e ver como ele é na parte interna, essas folhas rosas, ó, aqui do lado já dá pra ver. Lembrando que esse Caderno Inteligente, gente, ele é todo customizável. Você pode deixar ele do jeito que você quiser. Mudar os discos, mudar o elástico, mudar a capa, mudar a folha. Tudo você consegue mudar no Caderno Inteligente, isso que é legal nele. O elástico dele vem na cor branca, dá pra você trocar também pela cor rosa ou por outra cor que você gostar. E vamos lá abrir esse caderno logo que eu tô ansiosa e ele tá super cheiroso. A caixa sempre vem muito cheirosinha, maravilhosa. A equipe do Caderno Inteligente tá de parabéns. Vamos lá pra primeira impressão do caderno. Ele vem no modelo Ice, só que nas cores rosa. Aqui atrás, normalmente, quando você recebe seu Caderno Inteligente, você pode ver o nome dele aqui. Aqui atrás tá escrito Caderno Ice Pink no tamanho médio, tá? Sempre tem o nome do caderno e o tamanho que ele é. Esse aqui é o caderno Ice Pink, ele é no modelo Ice, na cor pink. Também tem o branco, eu já mostrei aqui no canal pra vocês esse lançamento. E vamos abrir, gente. Ó, a cartela de figurinhas dele é uma cartela padrão. Ele sempre vem uma pasta plástica, uma cartela de figurinhas, uma folha com todos os tamanhos, todos os modelos de Caderno Inteligente e instruções de uso do produto. Uma folha, como se fosse a folha principal do seu caderno, que vem com o calendário atrás. Uma parte pra você escrever todos os seus dados e anotações na frente e mais quatro divisórias, sendo elas duas transparentes e duas pretas. Ó, as divisórias são plastificadas assim, então elas são super resistentes e também tem a possibilidade, né, de você comprar as divisórias do seu caderno por fora, da forma que você quiser. Tem muitos modelos de divisórias diferentes. Então, gente, essa cartela de figurinha é da Alex City, é de outro modelo de Caderno Inteligente. Então, ele não é desse caderno aqui, mas o que é legal no Caderno Inteligente é que mesmo que não seja, você consegue colocar. Por quê? A distância dos discos é sempre a mesma, independente do tamanho do caderno. Então, vamos fixar essa cartela de figurinhas aqui, junto com essa outra que já tá aqui no caderno mesmo, pra mim mostrar pra vocês como é fácil ter um Caderno Inteligente, que você pode deixar ele do jeito que você quiser. A gente vai pressionando aqui essa partezinha das divisórias e rapidinho, eles vão... Ela vai ficando fixa, ó. A folha já tá fixa. Vou deixar essas duas juntas aqui e vamos pra parte das folhas do Caderno Inteligente agora. O Caderno Inteligente sempre vem com 80 folhas, sendo elas 60 pautadas e 20 sem pauta. E olha só que linda a folha na cor rosa sem pauta, gente. Perfeito! Você consegue remover assim. As folhas sempre têm uma gramatura maior, então ela vai ser uma folha mais resistente. Você pode riscar com canetas de formas diferentes, de ponta diferente, hidrocor, que ela não vai passar pra parte de trás da folha. E as linhas desse caderno aqui são todas brancas, gente. As linhas deles são brancas. Olha só que lindas. Tem gente que prefere a linha branca no lugar da linha preta. Já vi clientes até procurando refil de folha de Caderno Inteligente com a linha branca. E agora chegou esse modelo aqui. Eu acredito que já tinha o refil rosa, né? Do Caderno Inteligente, mas agora no Caderno Ice. Olha, sinceramente, eu teria um caderno desse. Eu achei ele super bonito. Peguei alguns marcateços estabilo pra pôr aqui, junto com o caderno. Então a gente vai fechar o nosso estojo e vamos fixar ele aqui na capa do Caderno Inteligente. Gente, é muito fácil. Assim como eu fiz com a folha, vocês conseguem fazer com o estojo também, ó. Você vai fixando aqui. Essa parte é plástica, então ela vai ser super resistente. Dá pra você trocar quantas vezes você quiser. E aí é só apertando aqui, olha, que o estojo já vai ficando encaixado na capa do seu caderno sem muito trabalho, gente. Olha que lindo que ficou. Maravilhoso, amei. Olha, eu achei que o caderno combinou bastante com as cores de marcateços que eu escolhi, mas com esse estojo cristal ficou assim. Maravilhoso. Ficou muito bonito, sério. Acho que eu compraria sem dó um caderno desse aqui, porque eu achei super bonito. E olha, uma coisa super legal do estojo é que ele não vai desprender do seu caderno de jeito nenhum. Você pode chacoalhar, pode fazer força. Ele não vai soltar do seu caderno. Então, pra quem quer levar só um caderno em estojo, em algum dia de aula, alguma coisa assim, se o estojo estiver fixado na capa do seu caderno, melhor ainda. Quando você for usar o estojo, é só você remover aqui, olha, puxando a lateral dele pra frente, sempre, nunca pro lado, sempre puxando pra frente. Aqui agora tá difícil com uma mão só, mas ele sai do seu caderno, você consegue deixar ele na sua mesa e usar só o caderno. Mais uma coisa super legal do caderno inteligente é que você consegue colocar uma alça nele e levar ele pra onde você quiser, como se fosse uma bolsa mesmo, gente. Esse vídeo chegou ao fim, Joulovers. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar ele com todos os seus amigos que são muito fãs de caderno inteligente. Um beijo e até o próximo vídeo.